Pessoal, bom dia! Hoje eu completo sete dias de isolamento. Infelizmente o meu exame para o Covid também deu positivo, assim como o da minha esposa, mas graças a Deus eu estou bem, estou me recuperando e continuo trabalhando aqui da minha casa. Eu somente voltarei para as atividades externas com autorização médica, tendo a certeza que eu estou curado e principalmente tendo a certeza de que eu não possa transmitir coronavírus para ninguém, que eu me relaciono necessariamente nas minhas atividades de trabalho, isso em respeito à vida de todos. É importante lembrar que mesmo tendo tomado todos os cuidados, eu peguei coronavírus. Portanto, não saia de casa sem necessidade e se você for sair, obedeça as regras e use máscara. Eu quero agradecer também as milhares de mensagens de carinho, as orações que eu, a minha esposa, a minha família recebeu durante esse período. Eu não tenho dúvida que isso vai passar e a gente vai sair ainda mais fortalecido depois de tudo isso. Osasco Unida contra o coronavírus.